Salve, salve galerinha do mal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Cole Gameplay, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje tratarei das diferenças entre os servidores norte-americano, que é o do Rider of Icarus, e o brasileiro, que é o Icarus Online. Se você está aqui neste vídeo, muito provavelmente você já sabe o que aconteceu com o servidor brasileiro. E caso não saiba, veja aí meu último vídeo, que trata dos últimos acontecimentos do servidor. Pois bem, talvez você esteja na dúvida se quer esperar a migração do servidor, ou se prefere ir para o servidor americano, já que ambos estarão hospedados nos Estados Unidos. Então, já assenta o dedo nesse like, que eu vou te falar aí as 10 diferenças básicas entre os servidores. A diferença número 1, o carregamento do launcher. É de conhecimento comum que ao levar um desconectado do servidor, desconect server, do Icarus Online, você vai gastar pelo menos uns 3, 4 minutos para conseguir ficar online novamente. Contudo, no Rider of Icarus, o carregamento é muito mais rápido, ao menos para mim, demorando cerca de 1 minuto para ficar online novamente. Diferença número 2, o número de servidores disponíveis. Servidores, no caso aqui, é a entrada ao jogo. Por quê? Se você jogou o Icarus Online, você já deve ter percebido que existem duas entradas, sendo Elora e Zeunaris. Ao passo que, no Rider of Icarus, você possui servidores Radam, Telel e Baelas. Obviamente que isso não vai trazer um impacto muito direto aí na sua gameplay, mas com mais entradas disponíveis, o seu lag com certeza vai diminuir drasticamente. Diferença número 3, o número de classes. No Icarus Online, você pode jogar com 5 classes diferentes, sendo Berserker, Guardião, Assassino, Sacerdote e O Malo. Já no servidor americano, além dessas classes, você poderá optar por jogar de Arqueiro, Trapaceiro, que é o Trickster, e, no caso, vamos dizer, o Bruxo, que no caso é o Magician. E isso, obviamente, que vai impactar na sua gameplay. Por quê? Porque com mais classes, o jogo se torna mais dinâmico, já que possui mais efeitos com mais habilidades diversificadas. Diferença número 4, customização de personagem. A customização de personagem também é diferente entre os servidores, já que no servidor norte-americano, você pode colocar barba, colocar mais tatuagem, tem mais paleta de cor. Enfim, pra você aí que gosta de modificar até a expressão facial do seu personagem, o Rider of Icarus se torna aí muito mais viável. Diferença número 5, a fluidez do game. Eu não entendo muito dessa parte técnica aí de construção de jogo, mas uma coisa é certa. Se tratando aí de design, o Rider of Icarus dá de 10 a 0 no Icarus Online. Por quê? Porque as magias são muito mais bonitas de se ver, e o visual do game não é tão poluído, como, por exemplo, na Floresta de Bracar, Logo no início, quando você começa o game, era quase certo acontecer um travamento gigante pelo fato de ter muita informação visual ao mesmo tempo, sendo fogo, fumaça, muito NPC, muito monstro, e no Rider of Icarus isso não acontece, porque a quantidade de fogo e de fumaça diminui consideravelmente, tornando o jogo em si mais rápido de ser renderizado, o que consequentemente leva a um aumento bom de FPS que melhora aí o seu design, né? A fluidez do game. A diferença número 6, facilidade de obter recursos. Uma coisa é certa, para que você possa progredir aí no game, você precisará de duas moedas principais, sendo Gold e Elum. E isso, no Icarus Online, é muito mais difícil de se conseguir, mesmo fazendo aí as missões diárias todo dia. Por quê? Porque a quantidade de Elums obtida é de 2, né? 2 Elums por diária e por conquista. Ao passo que, no Rider of Icarus, tem conquistas aí que lhe fornecem 20 Elums, 4 Elums, 2 Elums, 10 Elums, fora as missões diárias que podem vir aí a dar o mesmo tanto. Um exemplo aí, interessante de se mencionar, é a conquista após matar 100 monstros comuns, de uma diferença de até 3 níveis do seu. No servidor brasileiro, essa conquista era única, logo, você só podia conquistar uma vez e pegar os seus 2 Elums. Já no norte-americano, essa conquista é diária, isso é, todo dia você pode ganhar 2 Elums apenas por matar aí os 100 monstros. Já no que tange aí ao Gold, os itens são absurdamente mais caros no Icarus Online, como por exemplo, eu estava verificando uma lojinha, um extrator de nível 10, no NA, custa 1 prata, e no servidor IBR, custa 4 pratas e 50 cobras, logo, 450% a mais. Ou para facilitar, com 9 pratas, no BR, no servidor BR, você comprará apenas 2 extratores, e no servidor norte-americano, você vai conseguir comprar 9 extratores. Diferença número 7, experiência. No Icarus Online, você tem um U.P. muito mais demorado, já que missões e até mesmo monstros dão pouca experiência, tanto é verdade que era recorrente o travamento de nível, principalmente no nível 17, sendo que para chegar no nível 18, era necessário fazer cerca de 10 vezes a mesma missão. Entretanto, no Ride of Icarus, pelo que eu percebi, a experiência obtida via monstros e missões é mais alta. Não necessariamente que é absurda, mas é mais alta aí do que no Icarus Online. Diferença número 8, inventário de familiares. Esse é um tópico interessante, visto que no Icarus Online, você começava com 4 slots, ou 4 espaços, na sua bagagem aí de familiares. Aquele ali da tecla Y. E, para obter mais espaço, você comprava por Elum. No começo até que era fácil, mas depois, a partir do oitavo slot, oitavo espaço, ficava muito mais complicado a aquisição de mais espaços. Já aqui, te cobrava 34 Elums, cerca de 34, para obter um novo espaço. Enquanto isso, no Ride of Icarus, você já começa com 11 espaços disponíveis. Logo, se torna aí muito mais fácil de economizar os Elums. Diferença número 9, bestiário. Os bestiários dos dois servidores são bastante distintos. Seja pela quantidade de animais disponíveis para domar, para capturar, ou seja, pela qualidade das recompensas obtidas após a conclusão da área. Por exemplo, na floresta de Ibarcar, são 11 monstros. após você domar aqueles 11 monstros, você vai ganhar aí uma recompensa. Pois bem, o bestiário do Ride of Icarus não são 11 monstros, são cerca de 13 monstros para que você possa completar a área. E bom, isso eu vou ter que te dizer. O bestiário do servidor norte-americano, então, é muito mais completo do que o brasileiro. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que os familiares invocados duram muito mais tempo no servidor norte-americano do que no servidor brasileiro, ou seja, a energia, não sei o porquê, dura muito mais. Por isso que era comum aquela galera lá mencionar que um simples dragão podia sobrevair o mapa inteiro sem precisar de gastar uma poção de energia. E por fim, diferença número 10, familiares. Esta última é um dos motivos pelos quais levaram o servidor BR à sua ruína, ou seja, os selos, as skills e os status familiares são diferentes de um servidor para o outro. Como você bem sabe, no Icarus Online todos os familiares de elite tinham a mesma habilidade, ou seja, aquele aumento de velocidade de 10% por 30 segundos. Ao passo que no Rider of Icarus cada familiar tem a sua própria habilidade, podendo inclusive ser mais de um. Se não me engano, o galante de Bracar no servidor brasileiro não tinha nenhuma habilidade e nem status ele dava. No servidor norte-americano ele tem uma habilidade de aumento de EP. EP seria a ENG do familiar. Uma observação importante do servidor norte-americano. Na floresta de Bracar tem uma tartaruga que ao alcançar no nível 5 adquire uma habilidade passiva de aumento de defesa de 10%. Agora, imagine isso. O guardião todo equipado tendo em seu equipamento esse animal lacrado. Você já imaginou a defesa dele? Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se puder, dê o like. E caso ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se inscreva no canal.